A palhaça móvel já é tradicional no bairro de Pinheiros, aqui na Teodoro de Sampaio, são várias lojas. E eles entram nesta semana com muita promoção, começando pelo pacote, Lúcia. Pelo pacote. Esse pacote aqui inclui o sofá de dois e três lugares, tem opção de tecido, aliás, várias opções, pra você já escolher, tem o acabamento ali de madeira. Acompanha nesse pacote, essa mesa que você tá vendo, que é a mesa lateral, a mesa de centro vai também, e a cadeira decorativa. Esse pacote inteirinho, por quanto vocês vão fazer? Nas seis vezes de 158. E tem brinde, na compra desse pacote, você vai levar este tapete liso, na medida de dois por um e meio, certo? Um e meio, certo. Agora o rack, você já leva o rack também, já completa o rack, como você tá vendo, tem lugar pra barzinho, pra você colocar o CD, os objetos decorativos. TV 29 polegadas. TV 29 polegadas, seis parcelas de 59,50, o rack completo, como você acabou de ver, aí você já decora a casa. E quer completar mais um pouco ainda? Leva esse barzinho de canto, olha, tá muito bonito, tem lugar pra você colocar os copos, as bebidas, o bar de canto, por quanto vocês estão fazendo? Tá seis de 63. Seis parcelas? Seis pagamentos de 63 reais. De 63 reais. E são várias lojas, comentei com você, e com a mesma promoção, vale a pena você vir, já fazer um tour, olha, tem várias opções, tem outros conjuntos de sofá, tem outras salas também. Tudo isso de segunda a sexta-feira, das 9h30 até as 9h, sábado das 9h30 até as 7h, domingo das 10h até as 6h da tarde. Rua Teodoro Sampaio, 1632, que é esta palhoça, onde nós estamos gravando, tem na rua, na rua, desculpa, na Casa Imóvel, Loja 13, Lar Center, Loja 355, Interlar, Loja 131. Telefone do depósito, pra qualquer dúvida, qualquer informação, fala, Lúcia. É 3766 2045. De novo. 3766 2045. Palhoça. ai conhecidas para o Depósito do Depósito do Depósito não, Sidney e Doc Franca?" A breve�ista? E aí com o Depósito do depósito,